Fala galera, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo pro canal, galera Trazendo um vídeo de Minecraft E ó galera, eu já tô Eu me lembro desse modo aqui que Ó galera Nossa, como que eu vou sair daqui, galera? Vou ter que usar um poder Poder do criativo Modo pessoal de jogo Não, criativo Criativo Deixa eu botar aqui a Pronto galera Vamos atrás aqui ó, botar Sobrevivência e vamos que Eu não fiz isso Não, eu não fiz isso, galera Sou Tendo uma anta Com a anta e uma anta Galera, vou trazer um vídeo Aqui, daqui a pouco jogando pés E Vocês estão vendo minha voz agora, galera, porque eu compro fone Então, fone Agora, vamos que vamos aqui trazer vídeo De Playstation 4 E Ah não, eu tô com alguma coisa Galera, se você quiser Não tivesse esse negócio Se eu não tivesse essa maçã dourada Eu ia morrer Galera, daqui a pouco vou trazer também É, no mesmo desse mesmo No Depois eu vou trazer jogando outros jogos É, logo Só, mas Eu vou começar a minha série Daqui a pouco Vou botar esse vídeo aqui Tô com a minha voz, galera Tchau 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 Tchau